A nível do desenho da fita, mais precisamente, uma imprecisão grande na direção de um lançamento, o que a impediu de realizar um movimento corporal correspondente. Obteve a nota de 9.825. Na imagem é Catarina Sabriane Secaia da Ucrânia, em ar. A imagem é Catarina Sabriane. A imagem é Catarina Sabriane. O exercício que apresenta uma alternância de dinamismos muito bem conseguida, uma vez que tem...